Olá povo, aí eu de volta aqui com outro abão, tem tido uma sequência de chapéus grandes da aba grande, um abão e agora eu procurei fazer esse abão com os detalhes da costura diferente eu estava fazendo o chapéu com a costura reta, agora eu fiz o chapéu com as costuras fazendo um S para ficar mais bonito, olha só, chapéu de 8 bicos, 4 bicos grandes, 4 pequenos, chapéu leve, macio, aqui para andar no sol, é uma beleza, faz uma sombra boa e evita de se queimar no sol, viu? É um chapéu com os detalhes bonitos, esse é copa branca, uma aba preta, detalhes brancos, é um chapéu todo na vaqueta, não é chapéu com sola dura, ele é bem maneirinho, 3D de almo ele tem, viu? tem tido agora uma sequência de chapéu com a aba larga e eu vou botando no canal para vocês poderem escolher, tem muitas opções no canal aí, para o pessoal escolher, cada um tem seu gosto, né? e eu vou fazendo, vou ensinando as pessoas com todo prazer, eu gosto da minha profissão, gosto de fazer serviço de cura, então, que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e visualizem aí o vídeo todo, para que possa ser contado como visualizado, viu? Fica com Deus!